Olá amiguinhos, vamos brincar! Conheça a Viviana, a rainha do pijama. Ela tem o pijama mais fantástico que jamais se viu. Numa certa manhã, Viviana acorda animada e se senta na cama, braços para cima, toca espreguiçar. Então para um pouquinho e começa a pensar. Quando os animais vão para a cama dormir, que tipo de pijama costumam vestir? Vou dar uma festa, exclama Viviana. E quem vier com o pijama mais animal vai ganhar um prêmio sensacional! Pega seus papéis, canetas, lápis coloridos para fazer convites e mandar para os amigos. Checa os endereços no mapa direitinho. Logo ela saberá, entre todos, qual tem o pijama mais animal. Para o leão Caro leão, no meu aniversário vou fazer uma festa do pijama, de arrasar! Vai ser uma festa bárbara! Eu vou premiar o melhor pijama! Você pode vir? Responda logo! Com afeto, Viviana, a rainha do pijama! Quando você vai para a cama dormir, que tipo de pijama gosta de vestir? E o leão respondeu para a Viviana. Cara, Viviana, sou o rei da floresta. Meu negócio é caçar, bramir e rugir. De dormir também eu gosto um bocado. Solto o meu rugido e viro para o outro lado. Meu real pijama é coisa de rei, coberto de coroas. Sei que vencerei! Com afeto, leão! Para o pinguim Caro pinguim, por favor, venha a minha muito louca festa do pijama. Vai ter danças bárbaras e o leão também. E um prêmio para o pijama mais elegante. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. Quando você vai dormir nessa terra gelada, que tipo de pijama e o que mais lhe agrada? E o pinguim respondeu. Cara Viviana, eu chamo a minha terra de escorrega de gelo. Pois desço essas colinas roçando o meu pelo. Deslizo até a borda e mergulho no mar. Meu pijama é o mais legal, ninguém pode negar. Cheio de trenó e de belos esquis. O prêmio já é meu, você pode apostar. Com afeto, pinguim. Para o jacaré Caro jacaré, você pode vir a minha incrível noite do pijama? Vai ter música e também o leão e o pinguim. E um prêmio para o pijama mais sensacional. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. Senhor jacaré, todo cheio de dentes, que tipo de pijama o deixa contente? E o jacaré respondeu. Cara Viviana, com essa dentadura para cuidar, encontrei uma forma de me lembrar. Meu pijama é cheio de escovas de dente. Além de bonito, é dos mais diferentes. Não existe igual nas barrancas do rio. O prêmio já é meu. Nisso, creio e confio. Com afeto, jacaré. Para a girafa Cara girafa, chegou a hora da festa do pijama. Por favor, vem a minha festa do pijama. Vai ter tremendos balões e também o leão, o pinguim e o jacaré. E um prêmio para o pijama mais irado. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. Girafa, girafinha de pescoço comprido, que tipo de pijama é o seu preferido? A girafa respondeu. Cara Viviana, neste planeta azul e verde que Deus nos deu, não existe ninguém mais alta que eu. Meu pescoço comprido já tem sua fama. Com a cabeça no céu e meus pés na grama. Meu pijama tem nuvens de cima e embaixo. Pijama mais bonito por aqui não há. O prêmio já é meu. A vitória é pra já. Com afeto, girafa. Para o polvo. Caro polvo, você está convidado para uma tremenda festa do pijama. Vai ter brincadeiras e também o leão, o pinguim, o jacaré e a girafa. E um prêmio para o pijama mais bacana. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. No fundo do oceano, tão longe daqui, que pijama você veste quando vai dormir? E o polvo respondeu. Cara Viviana, dura vestir pijama debaixo d'água todos os dias, ainda mais quando se tem oito pernas escorregadias. Mas agora, que estão numeradas de um a oito, ficou mais fácil que comer biscoito. Com o mais lindo pijama de todo o mar, não tenho dúvida do que vou ganhar. Com afeto, polvo. Caro macaco, estou organizando uma noite do pijama, que vai ser demais. Vai ter uma música bárbara e também o leão, o pinguim, o jacaré, a girafa e o polvo. E um prêmio para o pijama mais chocante de todos. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. Você que é um macaco tão atirado, será que seu pijama é chocante e ousado? E o macaco respondeu. Cara Viviana, no alto das bananeiras vivo a balançar. E meu pijama de bananas me faz sonhar. Sonho com bananas e as como feito um macaco. Com este pijama chocante, o prêmio já está no papo. Com afeto, macaco. Para o urso pardo. Caro urso, por favor, venha a minha festa mundial do pijama. Vai ter um tremendo bolo de aniversário. E também o leão, o pinguim, o jacaré, a girafa, o polvo e o macaco. E um prêmio para o pijama mais espetacular. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. Quando você dorme na gruta, de papo para o ar, Que tipo de pijama costumo usar? E o urso respondeu. Cara Viviana, quando chega o inverno, só hiberno. Quer dizer, durmo, durmo, sem parar. Antes de começar meu mergulho no sono, não faço outra coisa. Como, como e como. Mel é o que eu mais gosto. E ele sempre me espera quando acordo para o café, já na primavera. Meu pijama é muito doce. Dormir nele me faz bem. Esse prêmio é meu. Não tem para ninguém. Com afeto, urso. O dia da festa finalmente chegou. Viviana sorri muito alvoroçada e vem receber toda a bicharada. Ela vai dar um prêmio como nunca se viu. Para o pijama mais louco que jamais existiu. Lá tem música e dança, brincadeiras e um bolo. E além do mais, as incríveis loucuras dos animais. Logo chega a hora de julgar o pijama. Os bichos fazem fila quando ela chama. Viviana olha bem, pois não pode errar. Todos eles são bons. Mas o melhor, qual será? Mas esperem. O que é isso? Todo mundo amontoado. O concurso de pijamas está muito bagunçado. Os animais discutem. Mas que bafafá. Agora eles pulam e se põem a gritar. O vencedor é... Você! Viviana, rainha do pijama. Que é a dona do pijama mais animal. Assim como ele, não tem igual. Quem gostou bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti